Música Olá pessoal, quinta-feira, estou prontinho, está chegando o final de semana, você já está ficando nervoso, não conseguiu comprar o seu carro, ai meu Deus que pavoroso, preocupa não, hoje tem, hoje tem muitos carros, tem ofertas, tem lançamento, tem zero quilômetro, tem moto, tem tudo, fique atento ai, caneta o papel na mão para você não se perder, e lembre-se desse site, www.comprovenet.com.br, esse é o site que você vai saber todo o histórico do seu carro, tem muitas perguntas aqui, como é que esse site deu? Entra lá cara, entra lá para você conhecer, é, lá você vai saber de tudo que você precisa saber, vamos lá para as ofertas de hoje, roda para mim. Música Mais ofertas para vocês, eu falo aqui da RedeCast, ai tudo bem Júnior? Tudo bem Júnior, agora nós vamos falar, corta para nós, porque tem ofertas aqui, não tem? Corta para a RedeCast, né? Então vamos lá, o primeiro carro que eu tenho é Fox, olha aí. Então, você que está nos assistindo ai, o Fox 1.6, esse carro hoje para 34 mil reais. Sandero? Sandero 1.0, é, para 23 mil e 500 reais, muito barato e gente? 2011, Saveiro, Saveiro 1112, completa 28 mil e 500 reais, muito barato. Aqui eu tenho um Classic, então, o Costa Classic básico, você quer um carrinho mais espaçoso, para 17 mil e 500 reais. Tem um Doblô? Doblô 1.8 HLX, tá, esse carro para 42 mil reais. E fechando a conta, tem o que ali atrás? Então, é o Ford Fiesta, carro para 28 mil e 900 reais. E todos os veículos da linha, de todas as linhas, zero quilômetro também, né? Zero quilômetro, com certeza. O pessoal já nos conhece, sabe da nossa credibilidade no mercado e quer comprar o seu carro zero, vem nos procurar aqui que a gente vai fazer o melhor possível. Rede Cash, código de AI33 de telefone? 30-21-25-76. Ou o celular? 88-19-1193. É isso aí, obrigado a você, Júnior. Um abraço a todos. Boa tarde, bons negócios. Mais ofertas para vocês, eu falo aqui da Via Brasil Veículos Núbia, como é que vai? Tudo bem, querida? Tudo muito bom, o pátio está lotado, não é? E como está, né? Lindo, carro semi-novos, higienizados, polidos e a taxa está lá embaixo. O pátio está assim e a taxa está lá embaixo. Vamos lá, capricho, o primeiro carro que eu tenho é Gol? Nós temos um Gol motor 1.6, geração 4, por 20 e 900. Ficapa Estrada? Estrada 2011, ela é a Loki, que tem tração, 43 mil reais. Fiat Uno? Fiat Uno 2013, por 29, 900, já está emplacado tudo, então você não vai pagar nada, carro semi-novo. Muito bem, ali eu tenho um Duster? Nós temos a Duster, líder de venda, gente, está acabando. Posso para o carro? Nós temos um Gol, 2005, preço a combinar aqui na loja. Para fechar a conta? É um Fiesta, hatch, pintura metálica, 4 portas, preço especial aqui também na Via Brasil. Lembrando que a taxa está chegando a 0,99%. Preço a combinar? A combinar. Ah, é isso que precisa combinar. Bota preço para mim. O preço também está lá embaixo. Liga agora, código diário 33 no telefone. 3212-7161. Ou pelo celular. 8818-7087. Ok, obrigado você, uma ótima tarde e bons negócios. De volta com mais ofertas para vocês, eu falo do Vale do Aço, loja nova. Tem proposta nova para você aí, eu estou falando da Automobile Multimarcas, com o Breno. Tudo bem, Breno? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Kennedy. Olha, está aqui mais uma loja trazendo para vocês, o Vale do Aço pediu, eu acabei atendendo o pedido e trazendo para vocês as ofertas, as melhores ofertas nos seminovos, revisados e garantidos pela Automobile. Vamos lá, está prontinho? Capricha para o telespectador, o primeiro carro que eu tenho está aí é Gol Prata. Gol Prata 2007, apenas 990 de entrada e 48 prestação de 499. É Fiat Uno? Uno 2007, 999 e 48 de 499. De 499. Qual é o próximo carro mesmo, Breno? Qual que é, hein? Um Costa Sedan 2007, isso 2.999 e 48 de 499. Aí a próxima oferta que eu tenho é o que? É um Peugeot? Peugeot 307 por 35 mil. 35 mil reais. Aqui eu tenho um carro família com a Meriva, não é isso? Meriva 2009 1.4, está 26.900. 26.900 reais, bom carro, bom preço. Ali eu tenho o que, um Astra? Um Astra 2007 Sedan. Eu te faço esse carro até 23.900, com desconto para esse final de semana. Liga agora, o código diário da cidade de Patinga é 31 e o telefone da loja? 3827-8070. E tem um celular que fala com você ainda, né? 31 DDD, 8526-6436. Gente, eu assino embaixo, pode ligar que o rapaz é bom de negócio, tá bom? Seja bem-vindo ao TVK, muito obrigado a você, ótima tarde e bons negócios, tá bom, Breno? Obrigado, você quente, tamo aí pra isso. Mais ofertas pra vocês, corte e multimarcas. E aí, tudo bem com você, Ricardo? Capricho, é pra mim o primeiro carro é Palio. Um Palio ELX 1.0 2008-2008, a 26.900 reais. Uno. Uno 2011, a 24.900 reais. Gol. Um Gol G5 2010-2011, vou fazer esse carro a 26.900 reais. Siena. Um Siena ELX 1.4, a 28.900 reais. Celta. Um Celta 2008-2009, eu vou fazer esse carro hoje a 18.500 reais. Muito bem, Gol. Um Gol G4 2006, é 16.900 reais. Liga agora, Ricardo, o código de área 33, o telefone? É o 3278-7100-8873-2444. Obrigado a você, Ricardo, ótima tarde, bons negócios. Vem aí o Mega, o Super, o Hiper Feirão TVK, no centro da cidade. Aguarde, eu tenho mais o que falar. Próximas ofertas. Mais ofertas pra vocês, eu falo de moto, zero quilômetro, eu falo da GV, moto. E aí, tudo bem com você, Rubens? Tudo bom, gente, bom dia. Hoje nós temos novidade aqui, não é isso, meu? É, sim. Vamos voltar com uma que foi anúncio durante a semana e vamos falar de outra novidade. A primeira que eu tenho é essa aqui, olha, a 150 VIP. A VIP é uma moto da Marvel, uma moto baiana. É, 50 cilindradas, é uma scooter, o preço dela é de R$ 4.900,00, com 36 parcelas de R$ 255,00, sem entrada. A segunda que nós temos, a segunda, segunda foi essa... A Johnny. A Johnny, a Johnny, a Johnny. A Johnny, a Johnny, é a 150 cilindrada, moto com carenagem, muito bonita, é uma moto já atualizada, já uma moto moderna. O preço dela está R$ 6.490,00, com 36 parcelas de R$ 335,00. Com R$ 1,00, isso não tem R$ 1,00 de entrada. Eu digo sem entrada, é pelo seguinte, o cliente vem aqui, não tem, eu dou meu R$ 1,00, eu boto R$ 1,00. Vai vender tudo. E agora nós temos essa aqui, a Marvel, 50 cilindradas, olha o porte dela. Deixa eu caminhar aqui, pode mostrar aqui, pessoal? Olha, eu vou subir nela para você ver. Olha, gente, eu meço R$ 1,79,00. Eu meço R$ 1,79,00. Ela é robusta, né? Chega pra cá, por favor. Que espetáculo. Essa moto sai por quanto hoje? Essa moto hoje está por R$ 4.590,00. R$ 4.590,00, que gracinha, olha só. 36 parcelas de R$ 235,00. Liga agora, eu tenho informações, código diário é 33, o telefone aqui é 32... 32789595. E temos um celular novo também, da Oi 87237019. É só ligar aqui e falar com o pessoal daqui, que vai ser muito bem atendido. Vem tomar um cafezinho com a gente aqui e ver as novidades que nós temos. Obrigado a você, Rubens. Um ótimo pra tarde e bons negócios, tá bom? Até na próxima. É isso aí. Vem aí, o Super Mega Hiper Feirão TV Caraguá. Eu trago notícias. Mais ofertas pra vocês, Zaira do Vale do Aço, aqui da Auto Esport. Ei, Gustavo. E aí, meu. Olha só o que a gente vai mostrar pra você. Olha de boa, né? Cheio de queixo caído. Hoje, pra que tem bom gosto, meu amigo. Preste atenção. Primeiro carro que eu tenho. Fala pra mim. Gente, uma Nissan Frontier. A série, 10 anos da Frontier, é uma série especial. Pra quanto, hein? Pra você ter ideia, uma Zera igual, custa 135 mil reais. A minha, 2013, com a garantia, com tudo, do mesmo jeitinho, você economiza 30 mil reais. Eu vou fazer ela por 107 mil reais, gente. Uau! 107 mil reais. É isso aí. 30 mil reais de economia. Depois eu tenho uma Azeira. Olha a máquina. É o que há de melhor em termos de carro. Esse é o novo, Azeira. É isso aí. Olha, eu fiquei impressionado com esse carro. Olha o interior desse carro. Ele é maravilhoso. Teto, solar, todo o panorâmico. Que espetáculo de carro. É o branco, né? Que tá na moda. Nossa, pai. É o top dos tops. Esse é 2013? Ele é o 2012. Vamos fazer ele aí por 110 mil. O outro carro que eu tenho, o que é o Mitsubishi? Sportage? Não. Olha só. Mas Sportage, branca. Lindo. 112 mil reais. 112 mil reais. Aqui eu tenho um Volvo XC80. É isso? Não, não. O XC60. Ah, o XC60. É uma versão mais esportiva aí da Volvo. Por 95 mil. Ela é 2009 com 70 mil quilômetros rodados. 95 mil reais. Lindo carro. Aqui é o que, Gustavo? Olha só. A exclusividade aí é Malibu 2011. É um Chevrolet Malibu. Somente 59 mil, 900. E ali eu tenho o que? Um Hyundai? Um X35. Um X35. Somente 77 mil. E depois o Jetta pra fechar as portas. Um Jetta, gente. Muito novo também. Com o teto solar. 59 mil reais também. Deu pra ser... Tem uma ideia do que nós temos aqui na AutoSport? Brincadeira, meu. Liga agora. O código de área é 31, telefone? 38 23 47 47. E o celular? 89 35 0001. E fala direto com a Fera aí. Aceita que você é um carro usado também na troca. Não tem problema não. A Fera na troca é a da gente. Pode vir conferir. É isso aí. Obrigado, Gustavo. Ótima tarde. Bons negócios, tá bom? Obrigado. Vamos lá. Próximas ofertas. Mais ofertas pra vocês direto do Vale do Aço. Você pediu, eu trouxe. Isso mesmo aqui na Ford Brasal do Serjão. Como é que vai? Tudo bom? Tudo bom demais. Olha só a rama de carros que nós temos aqui. Olha uma gama de carros. Olha. Imperdíveis ofertas pra vocês. Nós só separamos algumas que são as melhores ofertas. E pra começar, nós temos o Siena, é isso? Aí nós temos o Siena, é LX 1.4 por 26 mil. 26 mil reais. Do lado tem uma EcoSport. Aí tem uma EcoSport, XLT Freestyle, por 32,900. 32,900. Depois eu tenho o quê? Aí nós temos um Logan, 1.6. Esse carro aí sai por 21,900. 21,900. Ali eu tenho uma picape. Aí nós temos uma nova Ranja. A Limited. A Limited. De 130 mil reais. 130 mil reais. Lá na ponta eu tenho o quê? É um Focus? É um Focus Sedan GLX, 29,500. 29,500. Do lado eu tenho um C4 aí? Aí tem um C4. Esse C4 aí tá com um preço especial. O preço desse carro hoje é 43,900. Por 39 mil ele vai embora. Ligue agora aqui pro Sérgio da Ford Brasal. Código de área é 3-1 e o telefone? É 3-1, é 21-09-3003. Aqui de Patimga. Do lado de Fabriciano, também é o código de área 31, é 3-8-4-2-4-1. E o celular é 8-7-5-1-4-8-8-3. É isso aí. Sérgio, obrigado você. Pode passar de bons negócios, tá bom? Final do programa. Lamento se você não encontrou o seu carro. Eu não posso fazer muita coisa a não ser voltar amanhã e trazer mais pra vocês, tá certo? Com certeza. Amanhã estarei trazendo muito mais ofertas pra vocês. Um beijo no coração. Que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Que Deus proteja e abençoe sempre o seu lar, tá bom? Beijo, pessoal. Fica agora com o Balanço Geral. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.